Olá, meus amores. Bom dia. Espero que vocês estejam bem, cuidando de vocês, cuidando daqueles que vocês amam, tá bom? Nós vamos hoje, na aula de hoje, dar continuidade a um assunto que nós tínhamos começado na semana passada, tá bom? Vamos ainda falar sobre digestão e sistema digestório. Nós, na semana passada, falamos sobre os órgãos do sistema digestório, falamos sobre a digestão mecânica e hoje nós vamos falar sobre as ações químicas da digestão, tá bom? As ações químicas da digestão, elas ocorrem na boca, representado aí pelo número 1, no estômago, representado pelo número 2 e no intestino delgado, representado pelo número 3, aí na imagem que eu separei pra vocês. E aí nós temos alguns processos, tá? Envolvidos nessa ação química. Primeiro, em salivação. Então, na boca, a saliva, graças à ação de algumas enzimas, como a amilase salivar ou pitialina, ela vai transformar parte do amido em açúcar, denominado maltose, tá? O amido, né? Esse tipo de substância alimentar que a gente já estudou antes, ele não vai ser digerido na boca, ele vai ser digerido somente no intestino delgado, tá bom? Aí eu coloquei pra vocês uma imagem, tá? Representando esse processo de ensalivação. Quimificação. A quimificação é uma etapa que ocorre no estômago, é onde vai iniciar a digestão das proteínas. Nesse processo, vai atuar o suco gástrico com o seu ácido clorídrico e com suas enzimas como a pepsina. O ácido clorídrico, além de ele ser um bactericida, ele vai propiciar uma acidez que é necessária pra o funcionamento dessa pepsina, tá? O alimento que é digerido no estômago, ele é chamado de quimo. Aqui na imagem, ó, eu coloquei uma representação pra vocês, né? Do estômago. E aqui, o bolo alimentar, através de todo esse processo, ele vai se transformar no que nós chamamos de quimo. Quilificação. É outra etapa que vai ocorrer aonde? No intestino delgado. É onde ocorre a maioria das reações químicas da digestão, tá? O fígado, ele vai produzir a bile, o pâncreas, produz o suco pancreático e o intestino produz o suco entérico, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha, né? O pâncreas, o fígado, o suco intestinal, a quimo, que a gente já tinha visto anteriormente, e depois a quilo, né? Mas o que que seria quilo? Os produtos finais da digestão formam um líquido esbranquiçado. Esse líquido esbranquiçado é o que nós denominamos como quilo, tá? Os componentes do quilo, eles são absorvidos, eles vão atravessar a parede intestinal e eles vão cair na circulação sanguínea. Sendo, então, nesse momento que eles vão ser distribuídos pra todas as partes do organismo. Por possuírem, uma observação, por possuírem moléculas muito pequenas, as águas, os sais minerais, as vitaminas, tudo que nós já estudamos anteriormente, eles não vão sofrer esse processo de digestão. E aí, o que que vai acontecer? Eles vão passar diretamente para as células do tubo de digestão. Aqui, nós temos um esquema, tá? Que eu coloquei pra vocês, caso vocês também queiram consultar esse esquema pra realizar as atividades. Aqui, representando a boca. E aí, vem falando um pouquinho sobre isso, né? Que o alimento, ele vai entrar no canal alimentar através da boca. Ele vai ser mastigado pelos dentes, que a gente viu na aula passada. Vai dividir esses alimentos em pedaços pequenos, né? Em pedaços menores. O alimento vai ser misturado com a saliva, que contém aquelas enzimas. E aí, depois, nós temos o quê? Esôfago. É um tubo fibromuscular. Então, aqui eu coloquei pra vocês, esse esqueminha, passo a passo, representando cada estrutura envolvida nesse processo, tá? Só vocês acompanharem nas setinhas. E depois, aqui, o final, né? Que é onde as fezes vão deixar o resultado final, né? Que são as fezes, onde vai deixar o canal alimentar. Referente a esse conteúdo, eu vou pedir pra que vocês realizem, tá? As atividades que estão presentes no capítulo 4 do nosso livro, tá? Que atividades são essas? Está lá na páginas 77, 78 e 79. Então, vocês vão realizar essas atividades no caderno, tá bom? Não deixem de realizar as atividades, por favor. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Continuem se cuidando, tá? E um beijo imenso no coração de todos vocês.